Uma cena pouco vista nos últimos dias, ligações por celulares, é que o aplicativo WhatsApp foi suspenso por 72 horas. A determinação judicial entrou em vigor desde as 13 horas desta segunda-feira, dia 2. O aplicativo facilita a comunicação entre as pessoas através de vídeo, áudio e até mesmo mensagens. Agora, são 72 horas suspensas por decisão judicial. E as pessoas, como irão se comunicar, principalmente aqueles que estavam acostumados? É o que vamos saber a partir de agora. Está meio ruim, viu? O negócio está... Estão acostumados já com o WhatsApp? É, o negócio está... Agora só a ligação? Ligação e a message que voltou ao normal, né? Mas, sem o WhatsApp a coisa está ruim. Alguns não sentem tanta falta, pois já não usam o aplicativo. Como principal, meio de comunicação. Eu não uso o WhatsApp, eu não tenho o WhatsApp. Nunca usou? Não, nunca usei, não. Eu usei, mas eu parei de usar. Esses dias, então, não está fazendo diferença? Não está fazendo diferença. Nunca fez parte da minha vida esse negócio de WhatsApp, não. Então, para mim, tanto faz como tanto fez. Faz diferença? Faz diferença nenhuma, não. Faz diferença, fala um pouco. Agora que eu sinto tanta falta, eu sinto muito, não. O tempo é corrida, então eu não tenho tempo para estar muito tempo no WhatsApp, não. Mas, quem é viciado ou dependente do aplicativo WhatsApp tem que recorrer ao SMS e ligações, ou seja, é voltar ao tempo, como o mesmo Alex diz. Está no tempo da era do antigamente, das carroças. Agora só o SMS. Ora, e nem isso, às vezes pega, às vezes não pega, né, meu primo?